Eu achava que o DJ WC do Karatê fosse foda, mas ele não é foda Ele é muito foda, corre de conta falando amigo até esconde né Quem tá ligado que o bravo tem nome DJ WC do Karatê Vamos parar de caô, quero só tua chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E o velho não é só meu É cadinho de um, é cadinho de outro Porque todo mundo te comeu A melhor parte do sexo É quando olha pra ela, tá mordendo a boca Tu olha pra cara dela, se ele fala Toma, 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 vai novinha É muito bom socar, nessa boceta apertadinha Toma, 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 vai novinha É muito bom socar, nessa boceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Mas sente minha piroca, entrando na bocetinha Antes de botar a piroca, vou dar uma língua Língua, 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 línguadinha Passa o cuspidu Pode dar ela, pode dar ela, pode dar ela molhadinha Toma, 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 toma safadinha É muito bom socar, nessa boceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Mas sente minha piroca, entrando na bocetinha Não para de caô Quero só tua chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E o melhor nessa mesa É a cadente um É a cadente outro Porque todo mundo te comeu A melhor parte do sexo É quando to olha pra ela, tá mordendo a boca To olha pra cara dela, se ele fala Aí toma, 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 vai novinha É muito bom socar, nessa boceta apertadinha Ah, toma, 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 vai novinha É muito bom socar, nessa boceta apertadinha Ah, toma, toma, toma safadinha Mas sente minha piroca, entrando na bocetinha Antes de botar a piroca, vou dar uma língua, 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 línguadinha Passa o cuspidu Pode dar ela, pode dar ela, pode dar ela molhadinha Toma, 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 toma safadinha É muito bom socar, nessa boceta apertadinha Ah, toma, 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 safadinha Vai sentir minha piroca, entrando na bocetinha Ah, ah, ah Ah, toma, 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 toma A CIDADE NO BRASIL